ferva uma banana e beba antes de dormir se você está em busca de uma solução para dormir a noite toda e pegar no sono rápido você vai amar essa receita simples e muito valiosa muitas pessoas têm me pedido aqui no canal uma receita para conseguir dormir melhor ea noite toda então pensando especialmente em vocês preparei o vídeo de hoje aproveita e me conta se você sente muita dificuldade para pegar no sono sejam bem vindos ao seu canal preferido de dicas naturais se você é novo por aqui me deixa um emoji de flor nos comentários pois quero te conhecer pelo menos uma vez por semana você se deita na cama achando que vai capotar mas fica lá por minutos às vezes horas se virando de um lado para o outro e nada de dormir quem tem dificuldade para dormir costuma passar o dia seguinte de mau humor com dificuldade de concentração do de cabeça cansaço e até problemas de memorização os efeitos variam de pessoa para pessoa alguns ficam acabados e outros não sofrem a saúde e o bem-estar dependem não apenas de uma boa nutrição mas também das horas diárias de sono de fato está comprovado que dormir bem pelo menos sete horas por dia é decisivo para uma boa qualidade de vida energia e bom desempenho físico e mental durante o período de descanso noturno não apenas reabastecemos as energias do ponto de vista físico também ajudamos a dar ao cérebro que ele precisa para se manter saudável felizmente podemos melhorar nossa rotina de sono colocando em prática alguns truques e ao mesmo tempo aproveitando as contribuições que algumas bebidas naturais podem oferecer como chá de banana e camomila esse chá simples e fácil de preparar é perfeito para se estabelecer no final do dia a camomila é misturada com banana que possui propriedades calmantes naturais para fazer um chá para dormir naturalmente adoçado que também pode ser consumido por crianças o chá de banana com camomila é uma bebida muito fácil de preparar que pode contribuir para o relaxamento e nos ajuda a criar um ritual de sono para descansar bem à noite há pessoas que recorrem a ele de forma pontual enquanto outros decidem experimentá lo para evitar o consumo de soníferos e porque combinar a banana com a camomila em uma bebida bem ambos ingredientes têm propriedades que contribuem de certa forma para o relaxamento os principais benefícios do chá de camomila incluem o chá de camomila ajuda a diminuir a hiperatividade ajuda a acalmar e relaxar alivia o estresse auxilia no tratamento da ansiedade ajuda no tratamento de problemas no estômago a controlar a má digestão ea tratar as úlceras no estômago ajuda aliviar o enjoo alivia cólicas menstruais ajuda no tratamento de feridas e inflamações ajuda a calma e remove as impurezas da pele e qual o jeito certo de preparar essa bebida é muito simples você vai precisar de uma banana madura uma colher de chá de camomila e 500 ml de água como preparar primeiro lave bem a banana e então corte as extremidades da banana sem retirar a casca e coloque em uma panela com água fervente abaixo o fogo e deixe que a decocção seja realizada durante cinco minutos em seguida acrescente o chá de camomila e deixe ferver por mais cinco minutos desligue deixe amornar beba uma xícara da infusão uma hora antes de deitar para dormir melhor é importante que você adote outros hábitos saudáveis que fazem parte da higiene do sono o descanso faz parte do nosso ciclo ou ritmo circadiano dormir é um ato natural portanto se o sono não aparece naturalmente ou surge no momento errado isso significa que nosso comportamento confundiu nosso cérebro e é preciso recondicioná lo por isso veja essas dicas para recondicionar o cérebro e ajudá lo quando é hora de dormir confira estabeleça um horário para dormir o ideal é determinar um horário e segui lo pelo menos na maioria das noites evite alimentos estimulantes café refrigerantes chá preto chimarrão e mesmo chocolate contém cafeína que nos mantém ligados por muito mais tempo o ideal é não os consumir em nenhum momento porém se você não conseguir evite os pelo menos nas seis horas que antecedem o sono pratique exercícios mas na hora certa quem tem dificuldade para dormir deve evitar atividades intensas à noite fuja da cama durante o dia tome sol sinalize para o cérebro que está chegando a hora de dormir comece reduzindo as luzes acesas cerca de duas horas antes do horário de dormir abaixo também o som da tv e de outros aparelhos a diminuição da luminosidade ajudar a seu cérebro a produzir melatonina que é o hormônio que diz ao corpo que chegou o momento de descansar mantém o quarto confortável colchão e travesseiros macios quarto arejado mas em temperatura adequada são alguns dos elementos que ajudam a dormir ea não despertar ao longo da noite crie rituais de relaxamento quanto estiver chegando a hora de dormir crie um ritual que o ajude a relaxar um banho morno a leitura de um livro que traga paz uma música suave são ótimas sugestões deixe as telas fora do quarto a luz azul emitida pelas telas de celulares computadores e tablets prejudicam a liberação de hormônios que desencadeiam o sono portanto é importante desligá-los algumas horas antes do momento previsto para dormir e deixá-los longe do quarto espero que junto com a receita de hoje essas dicas te ajudem a dormir melhor pois um sono de qualidade é de extrema importância para manter uma boa saúde e ficar longe de doenças e aí essa dica merece um like de tão boa né então já deixa o seu pra mim aqui nesse vídeo porque eu fico muito feliz quando vejo que nossos vídeos estão ajudando vocês se você chegou até aqui deixa pra mim um emoji de coração e me conta com quantas pessoas você vai compartilhar essa receita aproveita e me conta aqui nos comentários que outras dicas você gostaria de ver aqui no canal e eu espero você no próximo vídeo até lá e aí e aí e aí